Olá, queria agradecer a você que já é nosso cliente, já adquirei o nosso produto, tá? Hoje nós vamos falar aqui do nosso Balloon aqui ó, é o Balloon 1T1 né, de 120 ohms para 75 ohms, tá? Produto de alta qualidade, tá? Padrão aqui ó, ITUT G703, é um produto nacional desenvolvido aqui no Brasil, tá? Para nossa engenharia aqui ó, é uma carcaça aqui metálica né, de aço e banho eletrostático preto aqui ó, pintura eletrostático preto aqui. Conectura aqui é de aço, RJ45, o contato que você tá pra gente ver lá, ela é de ouro né, ouro industrial, tá? Aqui o conector aqui é de 75 ohms, é a BNC fêmea, tá? E internamente também os contatos são de ouro industriais, tá vendo? Banho da ouro lá, é isso aí ó, produto de alta qualidade, tá? Feito pra resolver, aí você entra aqui com 120 ohms né, RJ45, par trançado, e sai aqui cabo BNC blindado, aqui 75 ohms, TX e RX separado, tá? Muito utilizado pra rede de dados, telefonia, rede de asterix né, as placas de conversão de rede, de telefonia, tá bom? É isso aí ó, uso de alta qualidade, feito pra durar aqui, peguei um outro irmão dele aqui ó, mesma característica né, sempre que parece que é até o mesmo né, só insere aqui, tá bom gente ó, vamos ver aqui os dados técnicos aqui dele aqui ó, no computador aqui ó, pra gente avaliar aqui né, aqui ó, é, impedância de entrada, impedância de saída né, como é bilateral, não faz entrada ou saída aqui, tá? Ele suporta aqui a tensão de noção mais de 500 volts CODC, temperatura de funcionamento, ó, tá bom? Isso aqui é o ideal, mas funciona em extremos também, tá? Tá o padrão aqui ó, conexão, tá? Vamos focar aqui na parte da instalação elétrica, pra gente identificar aqui o RJ45, tá ó? O pin 1 a 8, e a saída aqui TX e RX aqui ó, tá bom gente? Tem que pensar bem aqui né, isso aqui é legal ter em mente aqui né, ó Então aqui é uma indústria nacional, tá gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Mais alguns dados técnicos aqui dele ó E é isso aí gente, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, tá bom? Aproveite aqui e inscreva-se no nosso canal aqui, tá bom? Empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil ó Inscreva-se aqui no nosso link aqui embaixo aqui E deixe seu comentário aqui, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço a todos aí E agradeço também por você perder um pouco do seu tempo aí, por ver nossos vídeos aí Tá? É uma empresa com mais de 6 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil E eu queria aproveitar também e agradecer a todos os nossos clientes aqui Que já compraram e já recompraram o produto Um abraço a todos aí, muito obrigado Até a próxima aí Tchau Tchau Tchau